Fala aí povo bonito, aqui é a Malanato202, trazendo aqui pra vocês do nosso canal, mais um gameplay, com certeza mais do que a época aí, dessa vez meu povo, estamos de volta aqui na nossa série de The Sims 3, The Sims 3 aqui pra vocês no canal, onde no último episódio nós adotamos Rosinha, The Best Dog Ever, olha só gente, olha só, em quesito pelo, né, quantidade de pelo, Rodolfo e Rosinha se parecem muito, olha só, os dois tem muito pelo, que bonito, Rosinha é um cachorro, que bonito, Rosinha tem um muito foco a topete, cara, ó, se liga, se liga, se liga aqui, ó, ó, e tem um olho de cada cor, meu Deus, eu não tinha reparado nisso antes, a Rosinha tem um olho de cada cor, gente, eu tenho um olho azul e um olho da outra cor, e ela mordeu o Rodolfo, Rosinha que feio, Rosinha que feio, e ah, no nosso último episódio, a gente esqueceu de pagar a conta e o maluco veio aí e levou a cama da Rosinha, então a gente tem que comprar uma cama nova para a Rosinha, porque a Rosinha está sem cama, calma aí, eu quero ir pro, como é que faz? Cachorro, 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 precisamos de uma cama para a Rosinha, o que é isso aqui? Isso aqui é pra hípica, não, não quero cavalo, não, eu quero coisinhas para o cachorrinho, cachorrinho, casinha, caixa de areia, cama para animais pequena, pronto, deixa eu ver que cor que tem, peraí, essa cor tá muito feia aqui, ó, vamos pegar, você vê que a Rosinha é menina, né, vamos pegar essa aqui mesmo, vai, laranjinha bonitinha, Será que tá o seguinte, galera? Seguente, 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 no nosso último episódio, nós mudamos aqui para essa casa, a gente, a gente adotou o Rosinha e ficamos noivos de Motherfucking Lola Belly, a celeb da cidade aqui, né, Rodolfo tá quase sendo uma celeb, E no episódio de hoje, a gente vai ver como é que, o que que você fez, Rodolfo? Caramba, é gordo fazendo gordice, meu Deus do céu, né, tá com fome, cachorro? Tem comida aqui pra você, ó, deixa eu ver como é que ela tá com fome, quer fazer xixi, como é que faz, cachorro tem que ter caixa, é, coisinha de areia? Correr por aí e farejar região, vamos correr por aí, vai, cachorro, vai, vai lá, vai, 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 Rosinha! Ah, é assim que ela corre, que bonitinho, gente, essa animação do cachorro no The Sims tá muito bonita, mas tudo bem, galera, no hoje episódio também, a gente viu que a gente tá em desgraça pública, Tipo, alguém inventou um rumor sobre a nossa pessoa, e o que é muito ruim, porque afeta os nossos níveis, os nossos níveis de celebridade, então, o que que vocês falaram pra eu fazer? Vocês falaram assim, Malena, vai na prefeitura e processa, processa por difamação, por calúnia, processa por qualquer coisa lá, o que que é isso aqui? Olha, eu posso visitar minhas amigas, gente, eu não vi que eu tinha essa área aqui, essa área aqui é só de celebs? Belly, visitar a casa dos Belly, Lola Belly, Belly, Lola Belly, Lola Belly, dentro só tem, ah, Lola Belly mora aqui, cara! Vamos observar aqui essa casa aqui de Lola Belly, vê se é casão, vamos ver se é casão, ó, tem um portão, um portão de gente rica ali, tem um portão de gente rica, ó, é casão, cara, é casão, galera, vamos casar com a Lola Belly, galera, vamos casar com a Lola Belly, porque a casa dos Belly é grande, é grande, mas tranquilo, Ah, cadê a prefeitura, cara? A gente tinha que processar, ah, por difamação, que foi o que vocês falaram, aqui, ó, prefeitura, ah, prefeitura, é, cadê? Ah, cartão comemorativo, mudar nome? Dá pra mudar nome? Não, para, Rodolfão é Rodolfão pra sempre, ah, prefeitura, cadê? Processar por difamação, vamos lá, não vamos ficar assim, ninguém aqui fez nada, não somos vergonha pública, isso é calônia, meu Deus do céu, não ficaremos assim, vamos processar. Ó, mais um, o rumor que está circulando é que Rodolfão teve alguma coisa tomada pelos cobradores, meu Deus, agora, outro rumor, tem outro rumor ou eu já tô processando pra tirar esse rumor? Meu Deus, cara, eu quero tirar o rumor, eu não quero ser desgraça, não sou uma desgraça, tá bom? Só isso que eu falo pra vocês, vamos ver aqui, ó, tá carregando, tá enchendo, vamos ver como é que vai ficar a nossa situação da difamação, né? Rodolfão é a celeb, é a celeb mais bonita dessa cidade, não pode ficar assim, vamos ver como é que ficou. Rodolfão e Pipão conseguem um acordo para receber... Uou! Adorei, adorei processar, adorei processar. A gente ganhou 5 mil, mas teve que pagar mil. Cara, me difamem mais! Me boda-fokin, difamem mais, não tem problema, não. Ah, visitar parque? A gente tem que visitar esse parque aqui? Não sei se a gente tem que visitar esse parque, vamos dar uma olhada aqui. Opa, olha só o que apareceu aqui, é hora de procurar pela próxima grande banda nas casas noturnas, rádios e reality shows da cidade. As informações em diamantes brutos devem valer o seu tempo e esforço. Sua leitura vai lembrar o seu desempenho no emprego, vai melhorar o seu desempenho no emprego e também o relacionamento com o seu chefe. Vamos ler isso aqui. E galera, reparem que Rosinha trouxe todos os jornais que estavam lá de fora da casa para dentro. Ó, ela estava brincando de decorar a casa. Estava sozinha aí, ó, ela pega e está olhando, esse jornal estava lá fora, esse jornal fica melhor aqui. Não gostei, vou trazer esse jornal para cá. Ela está fazendo feng shui da casa. Esse cachorro é sensacional, melhor cachorro do mundo que está fazendo feng shui da casa. E tem mais um jornal aqui fora, quer ver que ela vai pegar? Eu juro, eu não mandei nada. Ela pegou todos os jornais da casa e está trazendo para dentro da casa. É o melhor cachorro do mundo. Por favor, você na sua casa agora, aplauda a Rosinha comigo. Rosinha, best dog ever, com best penteado, com best olhos de cores diferentes. Né, é, mano, o melhor cachorro do mundo. Mas seguinte, galera, está mais do que na hora já. A gente já está na altura do episódio 8, 9, não sei, estamos chegando no episódio 10. E Rodolfão não se amarrou. Ele já teve caso com a Lola Belly, teve caso com a Chum Chum Chum. Várias pessoas cobiçaram o Rodolfão, mas nesse começo ele foi de Lola Belly. Então eu acho que está na hora da gente consumar esse rolê, galera. Eu acho que está na hora. Então eu não vou nem para casa. Eu vou nem para casa. Cadê aqui? A casa dos Belly? A Lola Belly não está na porcaria da casa dela. Está onde a Lola Belly? Eu vou para a minha casa e vou fazer um casamento reservado. Porque eu, sinceramente, não tenho paciência para fazer um grande casamento. A gente pode deixar isso para os filhos de Rodolfão. Mas Rodolfão, como é uma celebridade, ele está cansado dos paparazzis, ele está cansado das pessoas fazerem a disformação dele, ele vai fazer um casamento reservado, vai chegar na... Puta, que lava. Olha só aqui esse cachorro, velho, pelo amor de Deus. Eu acho que isso aqui é uma indireta de Malena Recicle Seus Jornais. Mas tudo bem, eu vou reciclar aqui os jornais só porque a nossa querida Rosinha nos obrigou. Rosinha é a alma de mãe de Rodolfão. Faz sentido, faz um sentidozinho assim. Mas tudo bem. São oito horas da noite da segunda-feira, não tem dia melhor para casar do que numa segunda-feira, gente. Não tem. Estou reciclando aqui os coletudos. Ai, meu Deus, um cachorro. É um pitbull. Passa reto, meu filho. Passa reto, deixe minha Rosinha em paz. Passou. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas vamos lá, Rodolfão, está na hora. Está na hora aqui, smartphone. Vamos ligar para sim. Vamos convidar e vamos chamar Lola Belli, que é a nossa noiva idosa, né? Gente, e outra coisa que vocês falaram. Eu não tinha reparado. O Rodolfão... Tá pra ficar velho, cara. Passou muito rápido, gente. O Rodolfão já é quase idoso. Então, a gente precisa botar essa série para andar, galera. E vocês vão ver. Vocês vão ver. A gente vai... Vamos melhorar isso aqui. Caramba, Lola Belli, nem chegou. Você já está imaginando. Beijo, Rodolfão. O cachorro está bem. Bom que a gente não precisa ficar cuidando muito do cachorro. Mas tranquilo. Vamos só fazer um... Olha! Que milagre é esse, cara? Eu não mandei nada, não. Vocês viram? Ele foi por vontade própria. Rodolfão. Está fazendo exercício por vontade própria, galera. Galera, mais um momento aqui do episódio que a gente tem que aplaudir. Aplausos, por favor. Vamos aplausos. Meu Deus do céu. Proatividade no rolê. Eu só vou ter que acabar um pouquinho aqui. Porque o cachorro está um tanto triste. Vamos brincar com o cachorro? Vamos brincar de cabo de guerra com o cachorro. O que é isso? Barulho é esse, cara? O que aconteceu? A TV queimou? A TV queimou. Legal. Divertido. Olha que bonitinho. Que bonitinho. Família bonita. Família estilosa. Família. Família feliz. Né? Muito bonito. Cadê a Lola Belli? Lola Belli chegou, galera! It's time to get married. Peraí, romântico. É, calma aí. A gente precisa cumprimentar a Lola Belli. Convidar para entrar. Calma, ela está com sono. Ai meu Deus, Lola Belli. Lola Belli. Calma. Calma, Lola Belli. Vamos lá. A gente tem que ficar extremamente irresistível, eu acho, para a gente poder casar. Cadê? Peraí. Amigável. Convidar para formar a banda. Conversar sobre trabalho. É no romântico, né? Provavelmente. Pedir para ser protegido. Vamos lá. Vamos dar o bezinho, o calor do momento. Vamos dar flores para a Lola Belli também aqui. Vamos dar o vermelho romântico. Vamos... O que mais? É... Vamos... Vamos garantir a dor. Vamos... É... Não sei. Meu Deus. Calma. A gente precisa deixar o clima romântico. Então, vamos elogiar a personalidade. Cadê elogiar a personalidade? Mas... Até casamento reservado. Não preciso nem ficar fazendo. Já está conquistada, né, galera? Já está na nossa. Quer ser, Dani? Quer ser, Dani? Ela vai entrar... Agora que eu percebi que ela anda meio curvada, porque ela é velha, né? Que triste, cara. Olha lá. Essa... Ela tem medo de cachorro? Ah, não. Ela está... Ela tem medo... Ela não gostou da Rosinha! Lola Belli! Como assim você não gostou da Rosinha, Lola Belli? Não mate meu cachorro, por favor. Mas tudo bem. Vamos lá. Beijinho no calor do momento. Aquele... Aquele beijo... Olá! Olá, velho. É uma menina de atitude. A Rosinha está fingindo que não está vendo. Ela não gostou de Lola Belli também, eu acho. Eu acho, assim, que ela não gostou. Ah, esse momento é muito bonito. Tome florzinhas e vamos casar. Que bonito, cara! Que música... Eu estou chorando. Estou chorando aqui na presença da... Olha, o celular tem que tocar. É casamento de celebridade. Celular tem que tocar, né, gente? Meu Deus do céu. Casamos, galera! Motherfuck, casamos! Uh! Cara, calma, agora o bagulho fica difícil. Porque, pelo que eu estou vendo, tem maior galera lá na casa da Lola Belli. Tem maior galera lá na casa dela. E assim, eu estou... Complicadinho. Cara, eu tomei uma decisão aqui. Eu mudei, né? Porque aqui é a Pimpão. Aqui é a Pimpão. Não vou pegar sobrenome de Lola Belli, né? Que é a Lola Pimpão. Por favor. E eu que estava pensando. Jupiter Belli deve ser o irmão da Lola Belli. Então, vamos manter esse maluco na casa? Só pra gente poder fazer a mudança? E depois, a gente... Núcleo da família Pimpão... Calma aí, peraí, peraí. Se eu trazer todo mundo pra cá... Não, não, peraí. Agora fica menos... Peraí, não. Você não dá tanto núcleo. É, mas é... Tá, tá. Tudo bem, tudo bem. Vou deixar esse Jupiter Belli. Porque... Porque eu acho que ele é irmão da Lola Belli. E depois a gente pode pensar em expulsá-lo da casa. E ficar com aquela casona só pra gente, né, galera? Peraí, por favor. Essa será a sua nova família, é isso mesmo? Voltar... Tá bom, vai. Vamos aceitar logo esse irmão de uma vez, né? Que se dane isso aqui. A gente... Quando a gente acaba casando... A gente tem que acabar aceitando... Alguma coisa, assim, de... As consequências, né? A gente tem que aceitar as consequências. E peraí, por que todo meu dinheiro ficou aqui? Peraí. Não, cara. Esse dinheiro aqui é meu. Meu irmão. Que que história é essa aqui, cara? Não. Por que que meu dinheiro ficou aqui nessa casa aqui? Peraí, tô bolada. Calma aí. A gente tá mudando. A gente tem alguns dias de folga para se acomodarem. Lola Belli... A Lola Belli só trouxe isso pra família, Lola Belli. Ah, meu Deus do céu. Rodolfo acaba de se casar com as celebridades. Convidados, nunca vou se esquecer da cerimônia de glamour. Mas não teve convidado. Ah, mas tudo bem. Estamos mudando para a nova casa. Estamos indo para a nova casa. E eu estou bolada. Porque o meu dinheiro ficou na casa antiga. Que história é essa, hein, meu irmão? Mas tudo bem. Estamos indo para o lado nobre dessa bela cidade. Vamos todos aqui. Olha lá. Estamos cruzando a ponte da... Ó, falou. Falou. Que isso? Corpo de celebridade? Rodolfo é aqui, seu agente. Bom, nós sabemos que você é lindo. Não é à toa que você é tão popular. É claro. Mas ouça. Para manter essa imagem, você precisa malhar. Ok. Vamos malhar. Vamos emagrecer, galera. E estamos aqui com a Lola Belli. A Lola Belli é de leão. Ela... Ela já vai morrer? Como assim, cara? Não, peraí, peraí, peraí. Eu não gostei dessa história. A Lola Belli já vai morrer, cara. Galera. Você te mal casou. A Lola Belli já vai ficar viúvo. E que porra é isso aqui? Herdama o quê? O que é isso aqui? Meu irmão, o que você é? Ele... Ele é uma fada? Essa quantidade de poder matemático que resta para o seu sim. Peraí, peraí. Ele é uma fada. Ele... Ele é uma fada. Ele é filho da Lola Belli? Meu Deus! Herdama um filho. Herdama um filho. Gente, peraí. Caramba. Caramba, caramba, caramba. Peraí. Calma aí, calma aí. A gente herdou um filho. Um filho fada. Como assim? A gente herdou um filho. Ganhamos um filho. E temos... Ganhamos um carro aqui também. Caraca, galera. Peraí. Vamos conhecer a nova casa aqui primeiro, né? Porque é a casa nova, né? Às vezes tem que ostentar. Muito bonito. Tem uma lareira. Tem um piano. Quanto gostoso. Deixei meu dinheiro lá, mas ganhei a casa do cacete. Muito bonito. Olha só. Que... Que zica. Nossa, galera. Nos demos bem. Nos demos muito, muito, muito bem. Ganhamos um filho aqui, cara. Ele se danciando pela lua. Como assim? Nossa. Ele tem amizade com carros, cara. Como assim? Que porra é essa? Meu irmão. Esse menino... Quanto ano você tem? Ele é o quê? Ele é jovem adulto. Caraca, galera. Galera. Galera, tô de cara. Ele tem asas, mano. Peraí, Rodolfão. Vamos fazer aqui... Amizade com o seu enteado. Chamar maldoso. Por quê? Porque eu não quero ser maldoso com ele. Se bem que a asa dele é preta. Será que ele é do mal? Ele é uma fada do mal? Será, galera? Tô meio assim pensando. Amigável. Ele é vegetariano. Aplaudir vegetarianismo. Meu Deus. Especial. Caraca, cara. Caraca. Não acredito que a gente herdou um filho. Olá. Tô de cara. Tô de cara. Júpiter. Galere. Gostei. 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 Vamos só adaptar a casa aqui para a Rosinha, né? Porque a Rosinha é um membro muito importante da família, né? É fã de carros. E por ser fã de carros, ele tem amizade com carros. Por ser fã de carros, ele tem... Você não me desceu ainda. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos só comprar aqui algumas coisas para o nosso cachorrinho. Porque ela também... Caixa de brinquedo é importante ter. Vou colocar aqui do lado. Vou colocar a casinha aqui. Muito bem. Pronto. Já temos tudo pronto aqui para a nossa bela... Nossa bela Rosinha. E... De boa, galera. Agora a gente herdou... Esse... Esse... Esse enteado. A gente tem um... A gente herdou esse... Esse cara aqui. Temos um filho. E a gente vai ter que adotar um também. Uma criança, né? Ou melhor. Chega aqui embaixo nos comentários. Se vocês acham que a gente deve adotar uma criança. Ou se a gente deve seguir a linhagem de filho com o Júpiter. Que é esse filho que o Rodolfo ganhou no momento. Diga aí para mim, galera. Se vocês gostariam. Certo? Peraí. 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 Dizem que Júpiter... Belli está conseguindo muita atenção positiva. Graças às suas atividades recentes. As pessoas já começam a sussurrar o nome de Júpiter. Continuem com o bom trabalho. Agora Júpiter é uma figura notável. Bacana. Interessante. Muito interessante. Então eu preciso saber de vocês. A gente adota uma criança? Ou fica com esse filho que a gente herdou? Do além? Diga aí para mim, galera. Certo? Que aí vai ser... A gente vai ver para onde vamos levar essa série. E eu estou achando essa casa um pouco escura. Só eu estou notando isso aqui? Eu quero ligar essa luz. Acender... Acender luz negra? Acender todas as luzes. Pronto. Bacana. A conta vai vir alta. Mas pelo menos está tudo iluminado. Certo? Então é o seguinte, galera. O nosso episódio de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou mais ainda, compartilhe nas redes sociais. E conto muito com o apoio de vocês nessa série do The Saints 3. Que está começando. Agora está ficando movimentada. Você se herdou um filho fada. Como assim? Mas tudo bem. Certo? Então não se esqueça também de comentar aqui embaixo o que vocês estão achando. Eu quero saber a opinião de vocês. O que a gente deve fazer em relação ao Júpiter. Se a gente deve adotar um filho. Porque afinal, estamos virando uma família feliz. Com a puta casa da hora. Certo, galera. A gente está ficando bem aqui. Muito obrigada por assistir. Um beijo na loira. E eu fui!